Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafax Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Mega T2 do evento aí Doce Fevereiro. É um evento aí que já tá rodando, tá? É só vocês fazerem as missões aqui, pegar as recompensas. E entre as recompensas tem um Mega Bilhete T2. Ou seja, é um bilhete aí que vai upar um personagem 6 estrelas aí nível 60 pra categoria 2 aí, né? Sem usar mais biometrias. É um bilhete bem legal aí que ajuda muitos iniciantes, né? Ajuda praticamente todo mundo aí, né? A upar o personagem, acelerar aí, né? E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês, vou falar, na minha opinião aí quais são os melhores personagens pra vocês utilizarem esse bilhete, né? Vou explicar as diferenças de um tipo de personagem premium pra um personagem farmável aí, né? Ensinar vocês, a vocês mesmo aí, criar a prioridade e saber escolher o seu próximo personagem quando vocês pegar um bilhete desse tipo. Vai ser bem informativo aí o vídeo de hoje, por isso eu vou humildemente pedir pra vocês deixar o like no vídeo e se inscrevam no canal pra mais conteúdo, beleza? Antes de saber qual personagem utilizar o bilhete, vocês precisam saber em quais personagens não utilizar, em qual personagem não vale a pena utilizar. Qualquer personagem que tenha aí as biometrias de forma farmável aí, né? Seja na loja aqui, né? Da missão dimensional, essa loja de suporte aqui, né? Dá pra farmar biometrias aqui, né? Ou se dá pra usar, por exemplo, vai um seletor aí da Terra das Sombras, né? Aí vocês escolhem um personagem aqui. Basicamente, todos os personagens que estão neste seletor não vale a pena de maneira nenhuma aí gastar o Mega T2. Por quê? O Mega T2 aí, ele equivale a um recurso premium. Ele é um recurso aí que chega a valer bastante dinheiro. Então, qualquer personagem que tá aqui, em hipótese alguma, vale a pena utilizar. Outros personagens que talvez vocês acham que vale a pena é aqui, por exemplo, a Raposa Branca ou a Wave. Mas não, não utilizem o Mega T2 nelas. Por quê? Quando vocês compram esse pacote aqui, né? Que custa cristais, vocês vão pegar aí biometrias o suficiente pra upar os equipamentos do personagem e conseguir colocar ele categoria 2. Pra isso, eu recomendo muito vocês verem meu vídeo aí. É como par personagens premium. Outro tipo de personagem que não dá pra utilizar o bilhete são os famosos nativos T2, né? Personagens como o Cable, Wolverine, Madeline Pryor aí, né? Não dá pra utilizar o Mega T2, tem que usar recursos aí e buiudar eles combinando materiais. E o primeiro personagem que eu vou recomendar aqui na minha lista vai ser o Carnificina. Se você, por ventura, beleza, tiver o artefato dele aí, 3, 4, 5, 6 estrelas, beleza? Porque com o artefato ele acaba ficando viável aí nos modos PVP. Seja aí batalha temporal ou batalha de outro mundo. Você vai ter aí um excelente personagem pra utilizar nesses modos. Então, se você tem o artefato dele aí e gosta um pouco de PVP, né? Não quer ficar dependendo só de Adam, de Jean Grey aí. O nosso amigão Carnificina, ele é uma boa opção. E qual tipo de CTP equipar nele, eu vou recomendar aí um Ganância ou um CTP do ovo aí reforjado também. Fica muito bom no nosso amigão vermelho. E falando também aí já um pouquinho de PVP e também puxando aí o lado pra missão épica nova aí da Madeline Pryor. Se você tem a Rachel Summers aí, pode usar o Mega T2 nela. Ainda mais se vocês têm um artefato, coisa que eu não tenho. Porque o artefato vai transformar ela também numa boa personagem aí pra batalha de outro mundo, né? Ela revive, usa a habilidade esperta, é bem forte. E também tem o benefício aí de vocês acelerar, né? Por exemplo, a build do personagem em pegar a Madeline Pryor. Porque tem que ter a Rachel Summers T2 aí pra conseguir pegar a Madeline. Então, usar o Mega T2 nela aí se você realmente tá atrás aí do clone da Jean Grey, vale a pena. Agora eu vou falar de uma personagem aí um pouco polêmica, que é a Luna Snow. Por quê? A Luna Snow vale muito a pena colocar ela T2, colocar T3, colocar T4. Ela acaba sendo aí uma das melhores personagens do game. Só que tem que ter esse traje aqui. E esse traje custa dinheiro de verdade. Tem que gastar dinheiro de verdade, conseguir ficha, pra depois trocar as fichas pelo traje dela. E quando que volta o traje, ele vai voltar lá pra junho, lá pra julho, nos eventos de verão do Mario Future Fight. Pensando no futuro, beleza? Pensando mais pra frente. Por quê? É o nosso amigão aqui, o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099. É um personagem muito querido aí pelos fãs. Muito top, muito god. Só que agora não vale a pena, tá bom? Não vale a pena. E se você aí, tipo, já tiver os outros personagens que eu falar nessa lista, T2, né? E tá sobrando um mega bilhete aí, talvez valha a pena colocar ele T2. Pensando no futuro, se você gosta do personagem. É tipo, é legal ficar indo atrás de meta, mas também é legal pegar um personagem que a gente gosta, né? E pensando no futuro aí, pra quando ele ganhar um T4, um filme novo aí do Homem-Aranha. Muito top esse filme, mano. Olha, é tipo assim, se ele ganhar um T4 aí, vocês já vão estar, tipo, um passo adiantado com ele T2. Também aí, pensando no futuro, é falando agora da Echo. Ela aí que ganhou uma série recentemente. Pode ganhar um traje aí também, né? Seria bacana, se você curte a personagem, já ter ela T2 aí pra quando vier um traje novo. Talvez ela ganhe... Aí, ela já tem transcendido na realidade, né? Aí, talvez ela ganhe T4. Não sei se você gosta da personagem, ela é bem legal aí, né? Talvez valha a pena pensar no futuro. E também aí, se você já tem as outras opções aí que eu falar no meu vídeo. Olha, uma característica bem clara aí desses personagens VIPs, é que a maioria das minhas recomendações são de personagens suportes. E o Nick Fury, além dele ser um excelente suporte, ele também é uma excelente liderança para os seus personagens. Então, aí, vale muito a pena vocês utilizar o Mega T2 nele aí, colocar ele T3 e aproveitar no chefe lenda aí, no chefe gigante, aonde você puder encaixar ele. Seguindo aí a mesma linha do Nick Fury, né? Se você é um jogador que conseguiu a Polaris aí 6 estrelas no evento, olha quando lançou a Jean Grey e tem ela aí só 6 estrelas, né? Tá travado no inventário. Você aí pode usar o Mega T2 nela para deixar ela T2, depois T3 aí, utilizar a liderança dela no chefe lenda, utilizar a liderança dela também aí, os benefícios de suporte na Batragem dessa lenda aí. É uma personagem muito boa. E continuando, falando de suportes aí, gente, os personagens premium aí, a maioria é tudo suporte. Os bons, tá bom? Os personagens bons aí, a maioria é tudo suporte. E a nossa modelo aqui da passarela, caramba, lá em Cantorão tem um traje muito bonito, né? E a nossa modelo aí, a Encantor, a Amora, ela aí é uma excelente suporte com esse traje aí, muito boa ela, vale muito a pena vocês colocarem ela T2 e colocarem ela T3 também. Mais uma outra suporte muito boa aí, que bufa tanto o herói quanto o vilão, e também com o seu traje aí, deixa eu ver esse marca aqui, ela bufa e ignora a esquiva, que é muito importante para os iniciantes aí no chefe lenda. A Valkyria é uma excelente opção. Sem contar que dá para liberar ela 6 estrelas, né? Se não me engano, na Batalha Lendária do Thor, lá gastando cristais, né? O Nick Fury também. Alguns dos personagens que eu falar aqui, gente, dá para liberar no próprio game. Por exemplo, aqui na missão dimensional, né? Vocês coletem aqui para vir aqui algum personagem premium que vocês queiram farmar. Por exemplo, né? A Encantor, ou Carniça, ou a Valkyria. Aí vocês liberam o personagem, usam o bilhete 6 estrelas aí, aí depois usam o Mega T2. E agora eu vou falar de três suportes aí um pouco situacionais, que é o nosso amigão Pantera Fantasma, que tipo assim, ele vai ajudar muito, muito, muito o motoqueiro fantasma, se você pegou o traje dele aí em outubro do ano passado, mas também consegue ajudar bastante a Jean Grey e qualquer outro personagem aí que tenha o dano de fogo como seu atributo principal, porque ele buffa muito bem os personagens de fogo, né? Na sequência também um pouco situacional, a Cristal aí, a Desver, ela vai ajudar bastante na Batalha de Aliança à Venda. E o mesmo aqui dá para dizer do Umbaco. Ele só é T2, né? A Desver também não dá para colocar T3, o Transcendido, mas quem curte aí Batalha de Aliança Extrema, Batalha de Aliança à Venda aí, esses três personagens aí são indispensáveis. E por último vai ficar a minha recomendação para a Mística. Olha, eu fiz aí o vídeo review dela aí, né? Eu vou ser sincero, eu esperava um pouco mais dela, né? Só que ela não é de modo algum um personagem ruim. Por quê? Vocês podem liberar ela agora na loja, né? Gastando cristais, né? Mas aí vocês usam o Mega T2 nela. Ah, Rafa, eu não quero jogar com ela. Beleza, dá para utilizar ela aí, ó, só como suporte que vai bufar tanto o herói quanto o vilão. Então, é uma personagem que vale a pena ter T2 sim, em qualquer conta. Beleza, gente? Existem também outros personagens que vale a pena colocar T2 se você quiser completar rapidamente uma missão épica. Por exemplo, aqui na missão épica dos Vingadores Sombrios, né? Por exemplo, vai se você, por algum motivo, quer porque quer o Homem Molecular, às vezes aí vai, pode valer a pena você usar o Mega T2, vai no Ares, né? Ou, por exemplo, aqui dá até para dizer, acho que eu poderia recomendar a nossa amigona aqui, ó, a Filavel, né? Tipo, mas a Filavel, ela é uma suporte aí, bem nichada de Bax, universal feminino aí, né? Universal herói, né? Mas dá para considerar ela também. Beleza, gente? Estes são os personagens que eu recomendo aí vocês utilizar o Mega Bilhete T2. E qual personagem aqui que eu recomendaria, né? Tipo assim, entre todos os personagens que eu recomendei aqui, né? Tipo, quais que seriam minhas principais opções? Tipo, eu já filtrei os personagens, né? Agora, vamos filtrar mais um pouco. Olha, quem vale muito a pena aqui é a Valkyria, gente. A Valkyria vai ajudar muito aí os jogadores iniciantes, jogadores intermediários aí, por causa da sua passiva de ignorar esquiva. Isso é muito bom no Chefe Lenda, gente. Um outro personagem aqui que vale muito a pena usar o Mega T2, por causa da Jean Grey, porque a Jean Grey é muito boa, né? Ainda mais se você tiver aí também o motoqueiro fantasma. É o nosso amigão Ghost Panther aí. Minha recomendação principal vai ficar pra esses dois, né? Também o Nick Fury também, dá pra dizer ele, né? Muito God, mano. Olha, uma liderança, suporte aí. Muito, muito boa. Acho que vai ser essas três aí as minhas principais recomendações. Beleza? O vídeo já ficando por aqui. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Valeu a todos os inscritos, todos os membros do Condado do Rafão, todos os membros da categoria máxima, ao Marcos Vini e ao Anderson Bergiano. Valeu, galerinha. Obrigado do fundo do coração. Até mais. Até mais.